ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Corpo do vocalista Júnior da Júnior Ibanda, assassinado há um mês em Codajás, é exumado em Manaus. Polícia prende suspeitos de estrangular e incendiar o corpo de uma moradora de rua em Anori, no interior do estado. Agências da Caixa estendem horário de atendimento para o saque do FGTS. Motorista acusado de matar mototaxista em acidente de trânsito na Avenida Constantinonere vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E nossos repórteres mostram a expansão do sinal do SBT Amazonas nos municípios do interior. Hoje você vai ver como os moradores de Borba receberam a programação do SBT na cidade. Isso e muito mais, o Jornal em Tempo desta segunda-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Mais de um mês depois de ter sido enterrado, o corpo do vocalista Júnior da Júnior Ibanda foi exumado para a retirada dos projéteis alojados no peito do cantor. A polícia diz que isso vai ajudar nas investigações. O corpo do cantor Melvino de Jesus Júnior foi retirado da sepultura no cemitério Tarumã na manhã desta segunda-feira. O vocalista da Júnior Ibanda foi enterrado com os projéteis alojados no peito. Foi realizado o procedimento no interior, foi coletado materiais, os quais eu não posso relatar aqui. No entanto, surgiu uma outra dúvida. Então, em função disso, que será feita uma perícia preliminar. Júnior foi executado com três tiros no peito no dia 29 de abril deste ano, minutos depois de sair de um show em Codajás, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, o corpo foi trazido para Manaus pela família e sepultado sem passar por perícia no Instituto Médico Legal. Mas as balas alojadas no cadáver do cantor devem ajudar a polícia a esclarecer o crime. A polícia civil disse que a exumação foi necessária para finalizar o inquérito que apura a morte do cantor. E nesta segunda-feira, os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros fizeram diligências aqui na capital para prender os envolvidos no assassinato. Eu sujo algumas informações durante o inquérito, então se faz necessário até para que não tenha nenhum tipo de problema ou vício no nosso inquérito, bem como as informações que já temos. O corpo de Júnior foi enterrado novamente nesta segunda-feira. Amanhã, a polícia civil deve falar sobre as investigações. As agências da Caixa Econômica Federal abrem uma hora mais cedo e fecham uma hora mais tarde, até esta quarta-feira, para o saque do FGTS das contas inativas. Podem sacar os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Dia dos namorados, dia de saque do FGTS. Combinação perfeita para quem estava sem dinheiro nenhum no bolso. Com certeza vai fazer um rancho e comprar alguma coisa para casa. E dia dos namorados, vai dar para dar um agradinho para a esposa? Com certeza. Ela foi salva pelo FGTS. Está me esperando agora. Bendito FGTS, hein? Os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro já podem sacar. Basta ir a uma agência da Caixa com a carteira de trabalho e um documento com foto. Foi o que muitas pessoas fizeram nesta segunda-feira. Sacar, pagar algumas dívidas e depois dar o resto. E conseguiu? Graças a Deus, sim. Apesar do mutirão feito no sábado, muita gente ainda veio às agências nesta segunda-feira. A maioria com dúvidas. Até quarta-feira, as agências abrem uma hora mais cedo para atender quem vai sacar o FGTS. Tem direito a fazer os saques das contas inativas. O trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos feitos pelo empregador atual. Os nascidos em dezembro vão sacar a partir do dia 14 de julho. E os pagamentos serão feitos até o dia 31 de julho para todos os trabalhadores. Depois disso, o dinheiro de quem não sacar volta para as contas do FGTS. A polícia prendeu dois suspeitos de estelionato hoje à tarde. Tiago Teodosio Evangelista, de 28 anos, e Ana Cristina Nascimento de Araújo, de 58. Tentaram fazer um empréstimo no valor de 50 mil reais em uma agência bancária da Avenida de Jauma Batista. Só que, com documentos falsos, o gerente desconfiou e chamou a polícia. Os dois foram levados para a delegacia da Polícia Federal. Até que a pouco, a Prefeitura descarta esgoto a céu aberto na Ponta Negra. E ainda nesta edição, mototaxista morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente na Avenida Constantinonere. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto